É seu filho que tá casando, não é? Com a filha do maior salafrário que essa região aqui já viu. Esse casamento não começa nunca? Poxa, ele tá esperando pelo paiinho dele, ué. Se eu for esperar José e não sei se pra casar, eu vou chegar atrasada pro meu velório. Meu paiinho já disse que não venja. Não adianta esperar não, filho. Hoje. Que alegria ter todos vocês aqui hoje. Eu sinto a presença de Deus aqui. Renascer.